Eu falei, meu, a TVF é a vergonha do Brasil Eu vim aqui só pra te ver 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 Fazendo a nossa parte aí Viajamos 423 quilômetros aí Pra mostrar a indignação Como vem tratando a habitagem no futebol brasileiro Principalmente nos jogos do Palmeiras Certo, tá roubando É isso aí E vamos continuar Certo, cadê o Seneme? Que aí eu vou falar com o Seneme Filé da puta Bota a cara, Seneme Bota a cara Cadê o Seneme? Bota a cara Cadê o Seneme? Filé da puta Segura o lojão agora E aí E aí E aí E aí É uma vergonha É uma vergonha 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 Esse bar é uma vergonha 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 Vergonha